Olá, queridos filhos e filhas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Evangelho do dia de quinta-feira. Muito obrigado a você que já está compartilhando esta mensagem para os seus amigos. Estamos espalhando juntos Jesus. Peçamos o Espírito Santo. Pai maravilhoso, ilumina-nos com o Espírito Santo para que a palavra que vamos agora meditar se transforme em palavra de vida, palavra de bênção e palavra que traga o remédio que nós precisamos para o nosso coração. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor, Jesus Cristo segundo São João. Capítulo 17, versículos de 20 a 26. Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A mensagem do evangelho de hoje faz parte da grande oração final de Jesus ao Pai. É como um testamento, apresentando o seu grande desejo de unidade entre nós, os seus discípulos, para a permanência de todos no amor, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, Pois, sem amor e unidade, o mundo não poderá crer na verdade do evangelho. Jesus repete três vezes. João 17, 21, 22, 23. Para que todos sejam um. Para que eles sejam um. Cheguem à unidade perfeita. Jesus ora para que possamos conhecê-lo pessoalmente. Aí está a experiência que todos nós temos que ter. Este encontro com Jesus, que transforma a nossa vida. Mas este encontro com Jesus, que deve nos levar a viver como Jesus viveu. E assim, portanto, nós, quando encontramos a Jesus, permanecemos na unidade. Permanecemos em comunhão. Permanecemos na amizade. Descobrimos justamente que, diante da vida, nós devemos trabalhar para que os conflitos diminuam. As pessoas se entendam. Quando se fala de unidade, alguns imaginam todos pensando e agindo do mesmo modo. Isso, na prática, não existe ou não dura muito tempo. Olhemos o exemplo do que acontece em uma família unida ou amizades sinceras. Tanto na família como na amizade, existe um sentimento que une todos. O amor. Mas não significa que estejam sempre de acordo e nem que não aconteçam desentendimentos. Esta verdade vale muito mais para nós cristãos, divididos dentro da igreja e entre igrejas. Pois aquilo que deveria nos unir, o amor, não é somente humano, um sentimento. Mas o amor que nos deve unir, ele é sobrenatural, porque ele vem de Deus para habitar em nós. Quando o mundo vê os cristãos se desentendendo dentro da igreja ou divididos entre igrejas, Nós pecamos contra o pedido de Jesus para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A falta de unir, a falta de unidade ou união na família, amizades e de modo especial na igreja, revela que nós ainda não amamos realmente a Jesus, que deu a sua vida pela nossa salvação. A divisão, ela somente se supera com a oração, o perdão e o esforço para a gente respeitar quem é diferente de nós. Não é impor a nossa ideia, mas é cativar pelo exemplo, pelo respeito. É cativar pela alegria, pelo entusiasmo, para que as pessoas digam, vejam como eles se amam. E só pode ser Deus agindo neles. E aí então, as pessoas sentirão o desejo também deste encontro com Jesus, que preenche o nosso coração e transforma a nossa vida. Peçamos ao Deus Todo-Poderoso que nós possamos viver este pedido de Jesus. Pai querido, quantas vezes Satanás deseja semear, em nosso coração o desamor, a falta de perdão, quantas vezes Satanás tenta com isso, criar divisões, panelas. Por isso, ilumina-nos com o Espírito Santo, enche-nos com o teu amor e ensina-nos a viver este amor, transformando-o também em perdão. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos dê a graça de viver o pedido hoje de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria!